Pinares vai pra cobrança, Muriel tá aí, vai Muriel, vai Muriel, pega essa daí Muriel Que situação quente no final desse segundo tempo Pinares versus Muriel, o VAR apontou pênalti, vai Pinares na cobrança Vai Flusão, segura aí Muriel, segura Muriel, vai Pinares, bateu Aí, é, conseguindo colocar, Muriel pra um lado, bola pro outro Bola no canto direito O Grêmio faz no final, com esse pênalti onde o juiz não viu Onde o VAR apontou E aí, complicou uma coisa que a gente vinha buscando logo aquele gol, né, né, filho? É, futebol, né, a gente no segundo tempo jogando melhor que no primeiro tempo Conseguindo criar mais chances, com mais posse de bola Com 60% de posse de bola, 6 finalizações contra 4 Mas dando muito mole ali no último passe A gente teve muita chance de, pra conseguir abrir o placar Não conseguiu, vários ataques, nossa gente, em maioria Mas, é futebol Pênalti pra eles, o Pinares guardou Ainda tem muita cresce, né, Anderson? Tão entre os 45 agora, vai ter muita cresce Até porque é por causa desse próprio pênalti também Tem mais uns 2 minutos aí, pelo menos Então vamos ver no que vai dar, não, 2 só por esse pênalti aí agora Pelo VAR, esperar o VAR, tudo isso Vamos ver quanto tempo vai ser de acréscimo Pra gente conseguir empatar esse jogo, pelo menos Juizão, 10 não seria nada demais, tá? 10 minutinhos, nada demais 6 no mínimo 45 minutos já, hein? Pênalti, então, pro Grêmio na bola É o Pinares, né, que entrou até há pouco tempo Camisa 21 Vai pra cobrança Morel no gol Morel, é contigo, vamos lá Pra cima deles César Pinhares na bola 44 minutos no segundo tempo O gol que pode ser decisivo Pra cobrança, perna carota, bateu E é gol do Grêmio Bola pra um lado, goleiro pro outro Nem saiu na foto, Morel Gol Do Grêmio É, meu amigo, a bola puniu nesse final O VAR puniu, talvez É, eu dei uma entrevista ontem, Matheus Matheus foi uma entrevista, né? Fiz uma passagem lá com o pessoal da Rádio Grenal Lá do Rio Grande do Sul Você tá famoso Eles me perguntaram sobre como é que o Fluminense vê o jogo hoje, né? A torcida vinha E eu falei com eles, falei Gente, a torcida do Fluminense tá muito preocupada Porque o Fluminense, ele levanta muito de fundo Sim E tá mais ressuscitando mais um Infelizmente O Fluminense tinha melhorado um pouco na partida, Matheus Mas as mudanças do Roger, pelo visto, pioraram o time do Fluminense Mas, cara, eu vou te falar um negócio O negócio me revolta muito Porque, com todo o respeito ao Grêmio Porque é um time gigantesco mesmo Mas, eles fizeram uma partida muito bizonha E te perder Por um lance do pênalti Independente se Se foi ou não o pênalti mesmo Eu não vi esse toque dentro da área, sinceramente Eu achei até que teve um toque mesmo ali O toque teve, mas eu não vi dentro da área É, a gente tem que analisar depois, né? Mas, assim É muito ruim te perder um jogo assim Que o Grêmio jogou Nada O jogo inteiro O Fluminense até mesmo ficou meio amarrado por causa disso Um jogo de 0x0 Matheus, pra mim O Roger tirou os dois jogadores que Juntos Criavam mais possibilidades do Fluminense vencer a partida Que era o Ganso e o Luiz Henrique Luiz Henrique tinha vários desafogos Ele fazia muito bem essa transição O Fluminense é o time de transição Luiz Henrique era o jogador do Fluminense que melhor estava fazendo a transição Ele tirou do jogo pra botar o Luka E estava sendo O Caio, né? Pois é, ele fez o que o Caio estava fazendo hoje Então o jogador do Fluminense que mais fazia a transição no jogo Que era o Luiz Henrique Ele tira pra colocar o Luka E o jogador que estava achando espaço no time necessário Tem tempo Tem tempo E o jogador que mais achava espaço em campo Pra furar a defesa Quantos facões fizeram o Biel ali Calegari Quem dava essa bola era o Ganso Ele tirou esses dois jogadores Que na minha opinião Viam melhor Então ele precisava fazer duas alterações na minha opinião Tirar o Biel que não vinha bem E ele deixou o Biel pra fazer Pro Biel ficar 5 minutos circulando no meio de campo sem fazer nada Porque o Biel tá mal Depois eu testei no meio E ele deixou o Wellington jogar Praticamente 60, 70 minutos de jogo Desfilando no meio de campo E aí o resultado agora tá punindo a gente Eu espero que nesses 7 minutos a gente possa fazer a virada